Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor em Seu Inglês. Você sabe o que significa a expressão What's the Damage? What's the Damage é uma expressão coloquial e bem-humorada, usada para perguntar o preço de alguma coisa. Quanto foi? Ele perguntou ao garçom. What's the Damage? He asked the waiter. What's the Damage? He asked the waiter. Este vestido é maravilhoso. Com licença, quanto custa? This dress is gorgeous. Excuse me, what's the Damage? This dress is gorgeous. Excuse me, what's the Damage? Obrigado por consertar o fogão. Quanto te devo? Thanks for repairing the stove. What's the Damage? Thanks for repairing the stove. What's the Damage? Eu quero comprar este celular. Quanto custa? I want to buy this cell phone. What's the Damage? I want to buy this cell phone. What's the Damage? Faça agora um pequeno diálogo com o What's the Damage aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Toda semana, uma aula de inglês lá para você escutar no podcast. muito doido demais. Delícia. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço. Keep studying English and see you next class.